O primeiro grupo de samba de Axéia do Brasil E vai ser muito bom ter um Rob Love com vocês A galera que estiver aí na lateral, vem chegar pra cá pra gente curtir esse sol bacana É novo, é novidade, lançamento aqui pra vocês nessa pré-estreia Obrigado a presença de todos Vamos começar relembrando muita coisa boa que já teve nesse mundo do Axéia Vamos lá! O primeiro grupo de samba de Axéia do Brasil O Rob Love com vocês Um, dois, três, três Vamos começar relembrando Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ah, não sei, quando eu à toa com uma chama acesa de marido, eu não sei, tudo que eu quero é pra vida, toda a vida é a praça, eu não sei, quando eu à toa com uma chama acesa de marido, eu não sei, eu já paguei porque eu não vou te deixar, vou te levar pra luz e pra qualquer lugar, já fiz de tudo pra não me perder. E o A-lê-lê, 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 o A-lê- Chessie nove nove com você Chessie nove nove com você E a lê lê Se assim, abri, abri com você E vem com lê 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 Vamos cantar Lê 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 Quero em você, vamos lá se vai Eu quero nessa vida, eu quero na cidade amar O teu amor, como o mundo chama a cidade amar O teu amor, como o mundo chama a cidade amar Eu quero nessa vida, eu quero na cidade amar O teu amor, como o mundo chama a cidade amar Eu já falei, eu já falei com você e não vou te deixar Vou te dar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz tudo Vamos cantar, vamos cantar Lê 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 Se assim, abri, abri com você E a lê 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 O acharzinho vai rolar Arrê lê lê O acharzinho vai rolar Joguila É, 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 é É, 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 é Segura a minha presença, Segura a minha presença, Vamos chamar, Vamos chamar,